Um cachorro estava quase morrendo por hipotermia quando uma alma gentil veio lhe salvar, um amigo inesperado que acabou conquistando o mundo inteiro com seu ato de bondade. Uma câmera de segurança recentemente instalada registrou o momento em que um dos incontáveis cachorros de rua da Turquia, foi salvo por Bolente Calpaxoglu, um servidor público humilde que deu ao cachorro um pouco de comida, atenção e até mesmo a jaqueta que ele estava usando. Bolente demorou para ser encontrado, mas após o vídeo de sua atitude ter viralizado, não demorou muito para que ele desse as caras. Ele disse em uma entrevista que o ato de bondade era o mínimo que ele podia fazer por outro ser vivo. Se eu não tivesse dado a jaqueta, aquilo teria comido minha consciência. Enquanto estamos quentes em nossas casas, eles passam frio na rua. Comentou ele na entrevista. Bolente recebeu do prefeito uma homenagem por seu ato de bondade. O prefeito disse que o ato era uma lição para todos. Bolente diz que espera que depois de seu ato ter se tornado público, ele sirva de exemplo para outras pessoas e as conscientize.